Salve rapaziada, seja bem-vindos a mais um vídeo Família, é o seguinte, como vocês estão vendo pela thumb e pelo título família Comprei minha nova conquista, tá ligado? Coloquei conquista Porque é uma coisa que leva tempo, tá ligado? Pra você comprar Não é uma coisa que você compra do dia pra noite, tá ligado? Rapaziada, vocês sabem que é uma bike, porque vocês estão vendo na thumb É isso mesmo Rapaziada, recentemente eu ganhei uma bike da minha mãe, tá ligado? Vou dar essa bike pro meu pai, tá ligado? Essa bike que eu ganhei da minha mãe, tá ligado? E essa bike nova que eu comprei, eu vou modificar ela pro grau, tá ligado? Vou modificar todas as peças Agora eu tô indo em evento de grau, não que só tem moleque empinando, essas coisas Essa bike nova eu vou modificar ela só pro grau, especial pro grau Rapaziada, se inscreva no canal, ativa o sininho Que eu vou gravar, comprando peça por peça dela, tá ligado? Vai ser a nova série do canal, comprando peça por peça da minha bike do grau, tá ligado? Então família, bora pro vídeo Vem que vem acompanhando, eu vou mostrar a bike nova, fechou? Então tamo junto, é nóis Caralho, o tempo tá pai aqui na minha cidade, hein família? Puta que pariu Rapaziada, choveu uma semana aqui na minha cidade, tá ligado? Hoje é sexta-feira Hoje que parou a chuva, tá ligado? Mas choveu uma semana Rapaziada, eu comprei a bike já faz uma semana, tá ligado? Eu não consegui ir lá buscar ela porque a chuva atrasou, tá ligado? Eu comprei essa bike sem ninguém saber, tá ligado? O único que sabe é meu pai e minha mãe, tá ligado? Rapaziada, eu não andei nessa bike ainda, tá ligado? Vou andar nesse vídeo, tá ligado? E rapaziada, essa é minha antiga bike, tá ligado? Essa é a bike que a minha mãe comprou pra mim, tá ligado? É um aro 26, tá ligado? Essa é uma bike boa pra você começar a dar grau, tá ligado? Eu acho que todo mundo começa no aro 26, né família? Eu comecei a dar grau na 26, que é essa daqui, tá ligado? Rapaziada, como eu falei, mano Eu ganhei recentemente essa bike da minha mãe, tá ligado? Aprendi a dar grau nela, daí eu falei Quer saber? Vou comprar uma bike pra montar ela específica pro grau, tá ligado? E foi isso que eu fiz, tá ligado? Comprei uma 29, aumentei de nível E vou montar ela... Rapaziada, como eu falei no início Vou gravar uma série aqui pro canal, fechou? Comprando peça por peça Montando minha bike peça por peça Minha bike do grau Alguma coisa do tipo vai ser o nome da série, tá ligado? Então, rapaziada Vou colocar a bike pra fora, tá ligado? Porque aqui tá meio escuro Então, rapaziada Já vou mostrar a bike no vídeo Cripe, tá ligado? Então, meu editor Lucas Capricha aí Eu confio no seu trabalho E salve Tchau 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 Então, rapaziada Mostrei pra vocês no vídeo Cripe, minha bike nova, tá ligado? Minha nova conquista, tá ligado? Família Porque eu coloquei minha nova conquista no título desse vídeo Família Família Eu aprendi a dar grau nessa bike Aro 26, tá ligado? E Rapaziada O Aro 29 A bike Aro 29 é cara, tá ligado? Família Tipo Principalmente essa aqui é moderna, tá ligado? Então, rapaziada É uma conquista, tá ligado? Como eu falei no início do vídeo Não é uma coisa que você compra do dia pra noite, tá ligado? E, família É muito gratificante pra mim, tá ligado? Tem uma bike dessa, tá ligado? Então, rapaziada A nave é essa daqui, tá ligado? Olha os pneus dela Tá novinho, família Eu comprei ela nova, tá ligado? Mas eu vou modificar ela, tá ligado? Do jeito que eu quero Eu não comprei essa bike por boniteza, tá ligado? Eu comprei pra mim modificar ela por grau, tá ligado? É... É... Já comprei algumas peças dela, tá ligado? É... Eu vou dar um spoiler aqui, tá ligado? Família Só vou dar dois spoilers, tá ligado? Ó, já comprei o guidão dela, tá ligado? E a mesinha, tá ligado? Essa é a mesinha e o guidão original, tá ligado? Mas eu vou trocar, tá ligado? Como eu falei pra vocês Vou modificar ela tudo, tá ligado? Então, família Se inscreva aí no canal Ativa o sininho, tá ligado? Como eu falei, mano Eu vou criar uma série aqui no canal É... Comprando peça por peça Para a minha bike nova do grau, tá ligado? Alguma coisa do tipo vai ser o nome da série Então, família A mesinha A mesinha e o guidão já comprei, tá ligado? Vou tirar essas peças original dela aqui O guidão e a mesinha não veio ainda, tá ligado? Mas... Eu vou indo trocando aos poucos, tá ligado? Porque... Então, família Eu fiz uma soma, mano Vou ter que gastar 750 reais Para modificar essa bicicleta Do jeito que eu quero, tá ligado? Mas vai valer a pena, família Como eu falei pra vocês Eu tô participando de eventos de bike agora, tá ligado? E... Lá nós dá grau Zoa, tá ligado? Então, família Lá nós dá grau, né? Faz um monte de coisa Então, rapaziada Eu quero ter uma das bikes Mais destacada do rolê, tá ligado? Não pra me achar, tá ligado? Família É só... Porque eu gosto de uma coisa bonita, tá ligado? Família Eu não quero... Eu não quero uma bike bonita Só pra me achar o melhor do evento Com a bike mais bonita Quero uma bike bonita Porque eu gosto também, tá ligado? Família Então, é isso, família Olha, família Rabiscou aqui Eu não sei na onde, família Aí tá suave Esses adesivos eu vou trocar também, tá ligado? Então, família Como eu tava falando Não quero uma bike bonita Pra me achar a bike mais bonita do evento Quero uma bike bonita Porque eu gosto, tá ligado? Essa Aro 26 aqui vai fazer falta, tá ligado, família? Como eu falei Recentemente eu ganhei da minha mãe, família Eu aprendi... Foi a primeira bike que eu aprendi a dar grau, tá ligado? Tipo... Essa bike fez história na minha vida Aprendi nela a dar grau pela... Aprendi a dar grau nela Fui no meu primeiro evento de bike com ela Já caí no grau com ela Já... Já saí quase... Já... Saí quase da minha cidade com ela, tá ligado? Como assim, irmã? É tipo assim, família Já andei pra caralho nela, tá ligado, família? Então é uma bike que vai deixar saudade Vai fazer história, tá ligado? E essa bike vai ser do meu pai agora, tá ligado? Eu vou dar pro meu pai essa bike E... Rapaziada Espero que meu pai seja muito feliz com ela, tá ligado? Essa é uma bike boa Pai Se você estiver vendo esse vídeo Te amo, tá? E... Aproveita a bike Que a bike é boa Rapaziada Vou sentir falta dessa bike Não vou mentir Porque como eu falei pra vocês Essa bike vai deixar saudades, tá ligado? Porque eu vivi uma história com ela, tá ligado? Como eu falei as coisas aí pra vocês Mas agora, família Agora eu vou focar na Aro 29, tá ligado? Vou tentar dar grau, tá ligado? Eu não sei empinar na bike Aro 29, tá ligado? Não sei, não sei, não sei, não sei Dar grau na 29, tá ligado? Não sei se é porque tem suspensão Não sei se é porque é pesada, tá ligado? Ou eu que não tô sabendo puxar, tá ligado? Quando eu puxo ela não sai de chão, tá ligado? Aí vou ver uns tutorial aqui no YouTube, tá ligado? Vou na Rua do Grau, tá ligado? Família Vou treinar pra caramba, tá ligado? E... Rapaziada É... Vai ter evento aqui na minha cidade, tá ligado? De bike, tá ligado? E rapaziada Eu quero ir com a minha bike montadinha, tá ligado? Não vou conseguir deixar ela montadinha a 100%, tá ligado? Mas... 90% eu vou conseguir deixar ela montadinha, tá ligado? Porque eu não tenho essa grana toda pra modificar ela agora, tá ligado? Mas 90% eu vou tá com ela... Modificada pra ir pro evento, tá ligado? Rapaziada Eu vou gravar tudo lá no evento pra vocês Vai ter muito vídeo com essa bike, família Vai ter eu comprando peça Vai ter... Eu treinando o Grau com ela Vai eu e meu amigo na Rua do Grau Nós vai treinar a Grau Passar uma, duas, três horas lá treinando, tá ligado? Vou gravar muito vídeo, família E quando eu pegar a manha de dar grau nela, família Quando eu aprender a dar grau nela Eu vou sair pela rua aí de madrugada dando grau Rolê noturno Vai ter muito vídeo foda Então já se inscreva aí, família Deixa o like, fechou Ativa o sininho, família Pelo amor de Deus Muito se inscreve Mas esquece do sininho Me perdoa se eu enrolei o vídeo, tá ligado, família? Mas porque eu tô muito feliz, tá ligado? Então, rapaziada Deixa o like Se inscreva no canal Ativa o sininho Compartilha, fechou? Obrigado quem assistiu até aqui Amo todos vocês Até quem não assistiu o vídeo até aqui Mas amo todo mundo que tá inscrito aqui no canal Pra mim vocês não é inscrito Pra mim vocês é da minha família, fechou? Amo vocês É isso Até o próximo vídeo Se prepara Que daqui pra frente Só vai vir vídeo Foda Vamos bugar o YouTube, fechou? Tamo junto, família do L É nóis Só bora